Na terra da agricultura de precisão, o espaço temático da Emater apresenta tecnologias para melhorar a vida no campo. Os visitantes vão encontrar extensionistas rurais preparados para demonstrar alternativas para o desenvolvimento sustentável das propriedades rurais. O mercado do pescado está em expansão no Rio Grande do Sul. Os piscicultores vêm recebendo por parte do governo do estado incentivos, principalmente na questão da abertura de novos açudes. Bom, além desses incentivos, também há um destaque na produção. Realmente estamos hoje com uma produção, vamos dizer assim, em expansão no estado todo, vamos dizer até no Brasil. Onde o próprio governo está incentivando a abertura de novos açudes com programas específicos para isso. Junto com outras entidades e empresas que também estão, vamos dizer assim, divulgando e alavancando a atividade de peixe. E nós do município estamos realmente fazendo a nossa parte com os funcionários da Emater. Aqui na Expo Direto nós estamos trabalhando com a atividade de piscicultura. Então a nossa parcela vai estar dividida em três parcelas, três etapas para a gente fazer a divulgação da atividade de piscicultura. Entre as quais os tipos de peixe? Estamos, além da atividade que a gente faz lá na propriedade, que seria a localização, a condição do açude, a legislação, a alimentação, o controle do pH, controle da adubação, de todo o processo, fazer a criação do peixe. Nós vamos trabalhar com a etapa da despesca, depuração, desresibilização e a filetagem que vai ser trabalhada aqui na Expo Direto 2017. Além das informações que nós estamos colocando aqui, que elas vão ser uma informação sucinta, curta, porque o nosso tempo aqui é pouco, o produtor quer realmente ver toda a feira, né? Tem todo o trabalho que são realizados nos municípios, onde tem as equipes municipais da Emater, onde eles vão receber toda a orientação desde a atividade, desde a condição do açude, até o processamento ou a degustação do peixe lá na propriedade. Aqui no espaço de fruticultura e horticultura da Emater, o objetivo é mostrar a diversidade dos alimentos, incentivando uma alimentação saudável e a produção sustentável. Ana, o que a gente pode destacar aqui nesse espaço? Olá, então é com muita alegria que nós, a parcela da horticultura e fruticultura, recebemos os agricultores, familiares, público urbano e rural, aqui no espaço da Emater, do Expo Direto. A gente vê a felicidade, os olhos brilhando dos agricultores a encontrar aqui na parcela o que eles também podem fazer em casa, né? Então, produzir o seu alimento de uma forma saudável, diversificada, consorciando uma diversidade enorme de alimentos que se encontra e também as vitaminas, os minerais, enfim, o aspecto nutritivo do alimento que uma horta produz e também a semana do dia da mulher, né? Então, a gente faz até uma homenagem às mulheres que passam aqui na parcela. Nós temos as alfaces e diversas verduras com o nome de mulher, né? Tem uma alface roxa Gabriela, né? A alface também Soraya, então, são nomes de mulheres, mostra a importância do papel da mulher também na horta ou em parceria com toda a família. Esse ano também nós temos diferencial novo, que é o caracol. Porque o caracol, então, um pequeno espaço, tanto na área urbana como na rural, você pode aproveitar o seu espaço, planta as condimentares, né? E já faz, elabora um sal temperado, reduzindo o sal na alimentação, né? Ana, e vocês têm também uma forma natural, né? De evitar aquilo que assusta tanto o país inteiro, que é o mosquito da dengue, né? De que forma isso é feito aqui? As pessoas passam e veem a cor maravilhosa, o amarelo, né? Que é a crotalária. A crotalária, ela é uma planta utilizada para a cobertura de solo, maravilhosa, e também, né? Colabora atraindo as flores amarelas, elas atraem a libélula. A libélula, ela se alimenta, né? Da larva do mosquito da dengue. Então, com consequência, vai reduzir, vai eliminar, né? Que a gente busca não correr o risco, né? Da dengue, né? No nosso país, no nosso município, né? A Imater, em parceria com a Embrapa e a Massa e Ferguson, vem desenvolvendo um trabalho no sentido de diminuir o uso de agrotóxicos nas lavouras. E aqui nós temos um exemplo bastante significativo com o manejo integrado de pragas. Helder, como é que funciona? Bom, o programa estadual de manejo integrado de pragas, né? Também denominado de lavoura de resultados, ele atualmente, ou abrange hoje, em torno de 60 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Na qual os extensionistas em matéria, eles visitam as propriedades lá e fazem amostragem semanais nessas lavouras, né? Seja ela de doenças, seja ela de pragas, enfim. E o intuito aí, como tu comentaste, é a racionalização do uso de insumos. Esse é o objetivo final. Em termos de resultados, o que a gente pode falar hoje nas últimas experiências? Bom, eu acho que relacionando isso ao ano anterior, ao ano passado, e até resultados preliminares dessa safra, provavelmente aí a gente diminua consideravelmente o número de aplicações, né? E o uso de determinados inseticidas e fungicidas. O ano passado, na safra anterior, 2015 e 2016, diminuímos quase que 30% o nosso uso de agrotóxicos nas lavouras, né? Nessas lavouras que são monitoradas semanalmente. É o que a gente espera para a próxima safra. E aqui nesse espaço, os extensionistas procuram mostrar a identificação das pragas e o comportamento delas perante a cultura. Então, Lilian, é isso que se mostra aqui? Exatamente, Marcos. Então, nós sabemos que o manejo integrado de pragas, ele tem como alicerce a identificação das espécies que estão acontecendo na lavoura. Então, a nossa intenção demonstrando esses insetos é essa. A gente está auxiliando o produtor, mostrando algumas formas de identificação na lavoura, né? Que facilite para ele saber se é uma praga que está acontecendo lá ou se talvez seja um inseto que não é praga. Então, aqui nós coletamos algumas espécies que estão ocorrendo nesse ano. Mesmo sabendo que a ocorrência não é tão alta de pragas, a gente conseguiu trazer algumas coisas aqui. Nós também estamos aproveitando esse espaço para falar um pouquinho para o produtor sobre o comportamento que cada espécie tem. Que nós sabemos que algumas delas, a exemplo da helicoverpa armígera, das espodópteras, de uma forma geral, elas têm um comportamento de ficar mais na parte inferior do docel da planta. Então, a gente precisa correlacionar esse comportamento com a tecnologia de aplicação. Então, essa é a intenção. A gente está mostrando quais pontas de aplicação são mais adequadas e fazem o produto chegar até o alvo final. Certo. Você falou o nome científico. Qual é o nome comum e a ocorrência mais constante, digamos assim, na soja? Bom, nesse ano, o que a gente mais tem encontrado nas lavouras é a lagarta falsa medideira, Crisodexis includens. Ela tem o hábito de medir palmo e é uma espécie que se alimenta basicamente de folhas. A gente consegue identificar ela porque ela não consome as nervuras, ela só come a parte mais macia da folha. Então, é a que tem acontecido mais nessa safra. Tem alguma... vou mostrar alguma folha aí? Tem. Nós temos aqui algumas folhas que têm esse aspecto rendilhado. Então, é bem típico das falsas medideiras. Elas não gostam de consumir a nervura, que é uma estrutura um pouquinho mais dura. Nós conseguimos trazer também a helicoverpa armígera, que por mais que nesse ano não tenha tido uma incidência considerável, é importante que o produtor tome conhecimento, saiba identificar ela para uma próxima possível infestação. Então, ela tem o hábito de se alimentar mais de vagens, de legumes, grãos, partes reprodutivas. Por isso, então, que nós oferecemos essas estruturas para elas se alimentarem. Tão importante quanto conhecer os tipos de praga, é conhecer também as tecnologias de aplicação, né, Helder? Então, isso está sendo mostrado aqui ao produtor e o produtor deve saber disso. Com certeza, né, um dos aspectos relacionados ao controle é a tecnologia de aplicação. Talvez um dos aspectos que hoje se leva pouco em consideração, né, mas ele é um dos fatores tão importantes quanto os outros. O comportamento das pragas é um fator preponderante para o manejo. A escolha das pontas também é um fator preponderante para o manejo. Então, no nosso caso, nós temos diferentes tipos de ponta, é isso que a gente apresenta para o produtor, que esses diferentes tipos de ponta fornecem ou geram um espectro de gotas diferentes. E cada uma delas vai ser mais apropriada para determinado alvo. Então, isso vem sendo apresentado por nós também aqui na Expo Direto deste ano. E isso é fundamental para os resultados que está se esperando? Com certeza. A escolha da ponta, como mencionei, é um fator essencial para o controle ser adequado, para ser eficiente. Se nós utilizarmos uma ponta inadequada, que gere um espectro de gotas não compatível com o alvo que a gente deseja manejar, provavelmente a nossa aplicação vai ser ineficiente. E isso vai, com certeza, causar um prejuízo não só para o agricultor, como para o ambiente também. Nesse espaço está sendo mostrado um silo secador para cereais. E aqui tem um grupo de produtores interessado no assunto. Nós vamos conversar com o extensionista da Emater, que vai explicando aqui para o pessoal como é que está funcionando esse silo. Há bastante interesse dos produtores em reduzir as perdas? A cada ano que a gente está trabalhando aqui, é cada vez mais o interesse dos produtores em buscar essa tecnologia. Principalmente do estado do Rio Grande do Sul, mas este ano a gente percebeu uma diferença muito grande de outros estados. Santa Catarina, com uma procura muito grande por esse sistema de secagem e armazenagem em silo secador. Nós temos um produtor aqui, qual é a região que o senhor é? Senador Salgado Filho. O que o senhor está achando dessa tecnologia que está sendo apresentada aqui, pretende colocar na propriedade? Pretendo, é uma boa ideia para ter o produto em casa, o consumo do gado mesmo. Em média, quanto se perde no Brasil em armazenagem? Não tem bem em números aí, mas a perda é muito grande, né? Desde o produto, vamos dizer assim, depois da colhida e até chegar no destino, é uma perda muito grande, né? E aqui no caso do silo secador, a secagem com ar natural evita certas perdas ou mantém a qualidade, vamos dizer assim, do produto, porque não danifica o grão, não trinca, até por ser secado em ar natural, ele não tem cheiro de fumaça, igual a muitos outros sistemas de secagem, quando usa o fogo para secar, né? Então, nesse caso aqui, tem inúmeras vantagens, né? A aceitação do grão pelos animais é boa, digamos assim, não tem rejeição, né? Onde muitas vezes, certos grãos, os animais até rejeitam pela qualidade ou por cheiro forte, né? Tá bem. Nós temos outro produtor, o senhor de onde que é? De Teutônia. O meu é o seu nome? Nestor. Senhor Nestor, qual a vantagem que o senhor está vendo em ter um silo desse? Olha, como nós estamos pensando numa alternativa de armazenamento, secagem dos grãos na propriedade, né? Eu verifico que um dos pontos interessantes é o custo mais reduzido, a eficiência, ao que indica, é ótima, é muito boa também, né? E estamos aí para conhecer, já venho há mais de dois anos aí acompanhando isto, tirando dúvidas e pensando seriamente em investir nesse ramo, aí para ter a capacidade de armazenagem, até porque esse ano, em função da excelente colheita que se teve, né? Tivemos alguns problemas com o escoamento da produção na nossa região, né? Então, falta capacidade de armazenamento, o que seria talvez uma alternativa interessante para nós produtores também, termos um produto à disposição e com um certo custo, assim, compatível. Então, o senhor tem interesse também em ter um silo na propriedade? Sim, interesse. Como é que é o seu nome? Flamiro Leonardo. De onde o senhor é? Teutônia. Teutônia. O senhor tem produção de milho também lá? Tem. Então, o que o senhor acha dessa ideia? Olha, eu acho boa essa ideia, né? Muito boa. Porque a nossa região, o Altaquari, teve sérios problemas esse ano, porque falta secador no Altaquari. O Altaquari tem a Coperval como secador lá, né? E a... como é que é essa? A camira. E um silo sem uma senhorista lá, pequena, né? Então, né? Teve dia que nós estávamos colhendo milho, tinha que parar a máquina, não tinha mais lugar para botar, né? Tinha que parar, né? E, então, né? É uma alternativa boa. É uma alternativa boa, né? Tá certo. Bom, essa informação, o produtor não tem só aqui na Expo Direto. Em todos os escritórios da Emater, todos os colegas estão capacitados, ou pelo menos têm conhecimento do assunto, né? E os casos, casos de alguns novos, ou que não tenham experiência, tem como se socorrer, digamos assim, com outros colegas, tanto do regional como de municipais, né? Que tenham mais experiência, que tenham mais tempo com isso, né? No escritório, no nosso sistema, né? A gente tem um programa de computador, onde o agricultor vai projetar o seu silo. Então, de acordo com a capacidade, de acordo com a quantidade que o agricultor quer armazenar em sua propriedade, ele vai projetar o silo com o nosso colega lá do escritório municipal, né? E esse programa, então, ele vai dar todos os dados, o que o agricultor precisa, tipo de motor, tipo de ventilador, material de construção, enfim, todo bem detalhado, né? Rapidinho, ele sai com o que ele precisa. Sai com o que ele precisa, inclusive com o orçamento da relação do material, e aí ele pode pesquisar a questão do preço, por exemplo, dos tijolos, digamos, né? Nas revendas de materiais de construção, pesquisando o preço e com isso até, muitas vezes, barateando o custo de construção do seu próprio silo.